É amigos, a gente se vê na festa lá embaixo, hein? Beleza? Dá uma puxada aí, dá uma batuca aí, vai bater pra nós ver aí. Vai, vai lá, vai lá. Eita, reviva São Benedito! Essa é uma das primeiras congadas que eu tô gravando hoje. As congadas de Nossa Senhora, que estão ensaiando ainda, gente. As congadas de Nossa Senhora, que estão ensaiando ainda, gente. Viva São Meredito! A festa de São Meredito é uma festa afroclórica, é isso aí meus amigos, aqui em Aparecida todos os anos a gente se encontra, a gente se encontra com as Congadas Moçambiques, aqui em Aparecida, beleza? Aí, mais uma Congada! São Meredito! Viva São Meredito! Viva São Meredito! Viva São Meredito! Transcrição e Legendas Pedro Negri